Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que, há pouco mais de dois meses das eleições para o Parlamento Europeu, nos fale um pouco daquilo que lhe possa parecer que é o aumento da possibilidade da extrema-direita finalmente ter no Parlamento Europeu uma quantidade de lugares que, em princípio, e se forem suficientes serão usados para acabar com a própria União Europeia. Sobre esta matéria, embaixador, gostaria de falar de algum país em particular? Não, eu ligado exatamente a isso, e até de uma forma, nós aqui tratamos normalmente de questões de política internacional, mas há um país que estranhamente tem estado ausente destas nossas cogitações e análises na matéria de política internacional. É um país que o Economist, esta semana, considerou um país boring, um país aborrecido no plano da política interna. E esse país é um país no ocidente da Península Ibérica, chamado Portugal, onde, recentemente, houve uma estranha dissolução de uma maioria absoluta pela queda do primeiro-ministro, sujeito a umas suspeitas não confirmadas, houve umas novas eleições, a direita democrática ganhou, por uma certa, uma escassa margem, essas eleições, e a extrema-direita teve, tem hoje, no parlamento desse país, que se chama Portugal, um quinto do parlamento. Ora bem, é muito interessante, porque, quer nesse país chamado Portugal, quer no país vizinho chamado Espanha, que tinham tido uma ditadura até 1975, praticamente, na Espanha um pouco mais, havia a ideia de que havia uma espécie de vacina dada por essas ditaduras para, digamos, a possibilidade de inoculação do vírus da extrema-direita. Ora bem, nós verificamos que, ao final destes, também é meio século, vale a pena dizê-lo, ao final de meio século, afinal, quer esse país chamado Portugal, quer esse país chamado Espanha, não são imunes a isso. Verdade seja, também, que num país chamado Itália, que também teve o fascismo, a primeira ministra italiana é de um partido fascista. Verdade seja, é que num país chamado Alemanha, no qual, que teve o nazismo e que foi responsável por duas tragédias mundiais e pela criação e pela efetivação do Holocausto, também a extrema-direita está, digamos, a aproximar-se, embora mais longínqua, do poder. Temos que... Portanto, a vacina falhou em todo lado. Não, temos que perceber, por exemplo, em França, onde, durante muitos anos, tudo aquilo que foi, digamos, a glória de um país que, não obstante ter perdido a guerra, fez de conta que era vencedor, acabou por ter uma democracia sólida, em que a direita democrática esteve no poder, alternando nos anos 80 e 90 com a esquerda, temos hoje, no cenário que o António referiu, nas eleições para o Parlamento Europeu, a possibilidade da extrema-direita ganhar as eleições, e mais do que isso, nas próximas eleições presidenciais, se as coisas correrem, digamos, como a extrema-direita francesa gostaria, e como os sinais apontam, de ter um presidente de extrema-direita, o que seria, digamos, uma espécie de fim do projeto europeu tal qual como o conhecemos, a menos que essas pessoas depois se normalizem no exercício e no poder. Estamos a ver que, na Alemanha, na Holanda, é o que é, estamos a ver em vários outros países europeus o surgimento de uma extrema-direita que pode, a certa altura, pôr em causa, como o António diz, o projeto europeu. E se essa extrema-direita se juntar a alguns radicais de esquerda, que também têm muitas reticências sobre o projeto europeu, podemos encontrar um Parlamento Europeu, eu não digo maioritariamente contra a Europa, mas digo com um bloqueio interno muito forte para aquele conjunto de medidas que são necessárias para fazer a Europa, o que nos levanta, de facto, aqui uma situação nova. E vou lembrar uma coisa. Há quase 25 anos, quando Portugal teve a presença das comunidades europeias, eu estava nessa altura no governo como secretário de Estado de Assuntos Europeus, tivemos um caso de um partido de extrema-direita que teve alguns lugares no governo austríaco. Nós achámos que era uma coisa extraordinária, isolámos a Áustria, criámos mecanismos no próprio tratado de início e depois mais tarde no tratado de Lisboa, para, digamos, conter esse tipo de vírus, nós verificamos hoje em dia que esse tipo de vírus, afinal, espalha-se-me um bocadinho como o Covid, por todo lado, e que não respeita fronteiras. E por isso mesmo, a grande questão está em saber, que é o estudo que os epidemiologistas devem fazer, é porque é que esta epidemia surgiu. Quais são os factos que levam a que um conjunto de pessoas que nasce no sistema democrático, que é eleita através do sistema democrático, ponha hoje em causa o sistema democrático? E mais do que isso, que afirme políticas que são claramente políticas que são contrárias ao espírito daquilo que é a criação da Europa. Mas essa é uma questão que tem a ver com a gênese da própria extrema-direita, porque diz-se o que não é totalmente verdade, mas diz-se que a extrema-direita responde com respostas erradas a questões certas. Não é verdade, pela simples razão de que muitas das vezes, muitas das questões que aparentemente a extrema-direita coloca são falsas e são formas distorcidas de olhar a realidade política e são baseadas em mentiras e em fake news. Dito isto, a questão está em saber por que razão é que os outros, os tais que têm razão, os tais que são do mainstream, os tais que são do bloco central da vida dos moderados, não conseguem respostas para os problemas a que esses cidadãos reagiram. Por que esses cidadãos reagem? Por que estão mal dispostos? Os cidadãos que votam nesse tal país chamado Portugal, que votaram num partido de extrema-direita, não são necessariamente cidadãos fascistas, nem são cidadãos antidemocráticos, são cidadãos mal dispostos, que encontraram ali uma forma de expressar o seu desagrado e muito provavelmente expressaram num partido que ele próprio tem condições, essas sim, de extrema-direita e até filofascistas. Mas então acha, embaixador, que pode acontecer o mesmo que de alguma forma aconteceu em Espanha, isto é, o VOX, que é a extrema-direita em Espanha, já teve muito maior expressão parlamentar que aquela que conseguiu nas eleições de julho passado. Parece-lhe que, no caso desse país chamado Portugal, isso pode vir a acontecer em próximas eleições para o Parlamento? Para o Parlamento Europeu, não, seguramente. Não, claro. Para o Parlamento Europeu, seguramente, até pela lógica da distribuição, para o Parlamento Europeu só há um círculo eleitoral nacional. E, portanto, os votos que, por exemplo, em Portugal, o Chega ou a Iniciativa Liberal não tiveram e não contaram em Bragaça, em Castelo Branco, em Évora, contarão no círculo nacional. E, portanto, esses partidos terão, normalmente, uma grande expressão. A prazo, o António pergunta a questão. É que a situação de Espanha em Portugal é um pouco diferente, porque o VOX não tem a mesma vocação que o Chega. O VOX é um partido que nasce da secessão catalã. É um partido centralista espanhol, com uma ideologia altamente conservadora, que nasce da secessão catalã e de um certo solunosismo quase franquista. O Chega não. O Chega em Portugal é um partido, para já, unipessoal, praticamente. E vamos a ver quem são as estrelas que os 40 e tal deputados vão trazer para o Parlamento. E esse Chega, digamos, tem uma agenda, que é uma agenda de restos de ressabiamento. E nesses restos de ressabiamento há muitas pessoas que se reveem. E mais do que isso, há muita gente, e eu conheço algumas, o António deve conhecer outras, mas que votaram Chega no sentido de dizer, é pá, eu quero avalar isto, eu estou farto disto, porque estou mal disposto, uns estão com uma coisa, outros com outra, e tudo somado Deus Chega. E, portanto, eu não acredito a prazo. O António pergunta, mas será que a prazo há a questão, a possibilidade de recuperar esses votos e que, no fundo, é capaz se um partido como a PSD, e agora passamos para a política nacional pela primeira vez na história deste programa, se um partido como o PSD for capaz de, digamos, retomar uma matriz social-democrata tradicional, e em particular se o Partido Socialista correr o risco de se escredizar excessivamente, o centro do sistema político acabará por recuperar aqueles que a escredização do Partido Socialista acabar por fazer regressar ao PSD, como agora fizeram nestas eleições, e muitos daqueles que, particularmente se o PSD for capaz, e esse é um ponto essencial, for capaz de manter a linha vermelha de separação do Chega, as pessoas que votam o Chega vão dizer eu, para ser eficaz na política nacional portuguesa, tenho que votar num partido que não seja este Chega, porque este Chega só é um partido pela negativa, eu tenho que votar no partido que está mais próximo de mim, sem ser o Chega, logo é o PSD. Pode ser que o PSD consiga aquilo que em Espanha, aparentemente, foi possível, que é travar a deriva para a extrema-direita. Eu acredito, embaixador, eu peço desculpa, vou aproveitar a sua apetência para falar um pouco sobre esse país que está normalmente fora do radar de arte da guerra, acredita que em Portugal essa linha vermelha vai durar muito tempo? Em Espanha, por exemplo, não entre o PP geral, entre o PP nacional e o Vox, mas um pouco em várias regiões espanholas, nomeadamente em Madrid, na capital, essa linha vermelha já a desaparecer ou acredita que em Portugal ela não vai acabar por desaparecer também? Vou dizer isso com três palavras, António. Gostaria de acreditar. Exato. É verdade. Uma última questão, embaixador. É mesmo um aproveitamento miserável. Acha que uma parte dos votantes no ADN foi mesmo ao engano, ou ali, aquilo a que se poderia chamar à ameaça do evangelismo escondido nas eleições? Enfim, nós sabemos o que sabemos e podemos imaginar, da mesma maneira que o PCTP teve mais de 4 mil votos nas últimas eleições e há pessoas que dizem que foi a foice e o martelo que, no fundo, levou lá essas pessoas e que se enganaram e que iam votar PCO ou CDU. É muito provável, tendo em atenção a configuração das listas, que um partido chamado ADN, ainda por cima o N, é de cor diferente, tenha levado algumas pessoas ao engano. Se esse número é tão elevado quanto isso, não sei. Agora, o António pergunta bem, será que o evangelismo em Portugal, que dizia-se muito que o evangelismo em Portugal também estava no Chega e que havia muitas linhas evangélicas que estavam ligadas ao Chega. E, aliás, é muito interessante porque os evangélicos que estão agora no ADN vieram a sofrer ao PSD e, aparentemente, o PSD não os terá querido recolher. E, portanto, se há um partido evangélico que consegue crescer daquela maneira, se nós repararmos bem, o discurso, apesar de tudo, do ADN, não marcou muito o debate político português. E, portanto, não sei, mas nós também temos o debate político pré-eleitoral em Portugal tem uma dificuldade para os partidos novos. É que, normalmente, são chamados à discussão os partidos que já têm a representação parlamentar, isto é, que já têm uma espécie de uma legitimidade eleitoral. Enfim, vamos ver o que é que isto, o que é que vai dar, se, de facto, houvesse uma deriva para o evangelismo em Portugal, digamos que não era uma boa notícia. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar à espera que, dentro de pouco tempo, haja eleições antecipadas para podermos contar com a sua análise sobre Portugal. Para a semana voltaremos com três novos temas. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.